Olá, olá, olá! Olá, bom dia, Helena Chagas, bom dia, amigos da TV 247, estamos dando início ao Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, nesta quinta-feira, dia 22 de junho de 2023, são 10 horas e 4 minutos, um pouquinho atrasados, mas saí no pique para conseguir enfrentar um dia como esse. Helena Chagas, bom dia! Bom dia, Mário Vitor, bom dia, pessoal que está aqui com a gente, hoje eu acho que a audiência está meio dispersa, não é porque estão transmitindo ao vivo o julgamento do TSE, sessão da CPMI, mas fica aqui, gente, aqui a gente comenta tudo isso, não é só aquela transmissão ali que você fica assistindo aqui, a gente está ouvindo e está falando também sobre esse assunto. Nesse momento, né, Mário Vitor, eu estou aqui com a transmissão do TSE, ministro Benedito Gonçalves, que é o relator, não é, da ação contra o Jair Bolsonaro, que todo mundo já sabe que vai votar pela inelegibilidade, está lendo o seu longo relatório, ainda não é nem o voto, né, porque antes do voto o ministro lê o relatório, aí depois do relatório ele chama os advogados, ele chama o procurador-geral eleitoral e apenas depois disso é que ele lê o seu voto. Então, tem muito prolegômeno ainda pela frente, não é? Importante acompanhar, porque é um momento especial da nossa história. Agora, tem muito juridiquês nessa leitura, não é, Mário Vitor? Sim, mas é interessante mesmo assim acompanhar, não é? Tem muitos detalhes, muitas minúcias jurídicas e também é muito interessante acompanhar a argumentação, não é? Para esse tipo de julgamento, qual seja, abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação, é isso, não é? São essas as duas, isso precisa ser caracterizado, não é? Aí no TSE, em Brasília, não muito longe de você, Helena Chagas, isso vai ser examinado ao longo do dia de hoje e isso vai vazar para a semana que vem, não é isso, Helena? Ah, com certeza. O que é exatamente o objeto da ação? É o abuso do poder político dele como presidente da República e candidato à reeleição, ele usar das prerrogativas de presidente para chamar embaixadores estrangeiros ao Palácio da Alvorada, fazer uma reunião de cunho, basicamente eleitoral, para desmoralizar o nosso sistema político e eleitoral perante o mundo. Isso é um dos pecados, não é? Esse é um abuso. O outro foi utilizar dos meios materiais da presidência da República como a comunicação do Estado, estatal e pública, que ele utilizou, botou a TV Brasil para transmitir esse evento. Então, objetivamente, a razão do processo é essa. Agora, subjetivamente, o que também conta em qualquer julgamento, você tem o conjunto da obra bolsonarista, golpista-bolsonarista, no entorno, você tem, além desse caso, você tem mais de 16 ações eleitorais, não é? De atos que ele cometeu durante a campanha ilegais, utilizando a máquina do Estado, espalhando fake news, não é? Tudo isso está em outras ações que ainda serão julgadas. Mas essa, a gente considera o processo mãe, não é? Esse é o processo mãe de toda essa área eleitoral, não é? Do Bolsonaro, cuja punição pode gerar a inelegibilidade. Pode não, já vai gerar nesse caso aí. Os outros processos não ficarão prejudicados porque cada um diz respeito a um crime diferente. Mas como ele já vai estar punido pelos oito anos de inelegibilidade, provavelmente, eles vão ficar meio inóculos. Mas isso é só um bloco das coisas que existem contra o Bolsonaro. O outro bloco está no Supremo Tribunal Federal, não é, Mário Bito? Uma coisa interessante também, o Supremo Tribunal Federal é o outro bloco. O interessante também é que parece que a defesa do Bolsonaro vai tentar algumas estratégias no sentido de facilitar ou melhorar as suas chances nesse julgamento. Uma delas tem a ver com isso que você falou, o conjunto da obra. Se vai ou se não vai ser aceita como elemento, como prova ou como evidência nesse processo, a tal da minuta do golpe, achada na casa do Anderson Torres, do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. A defesa do Bolsonaro vai lutar para que isso não seja incluído. porque é um elemento importante, não é, Helena? Porque isso, justamente, vamos dizer assim, é aquele canal de ligação, aquele túnel que leva ao conjunto da obra, a uma espécie de contextualização do qual era o clima em que se deu essa reunião de embaixadores e para que tipo de coisa ela poderia conduzir. É uma abertura de todo um contexto muito grave, muito grave, que poderia ser, vamos dizer assim, caracterizado como uma espécie de caminhada, uma progressão para uma virada de mesa, da qual já faria parte essa reunião com os embaixadores, no sentido não apenas de desmoralizar o sistema eleitoral, o sistema democrático brasileiro, como você falou, mas também de mobilizar um certo apoio a uma virada de mesa futura, um apoio internacional, uma virada... Porque nós sabemos, Helena, que parte do que impediu uma adesão mais definitiva a tentativa de golpe de Estado no fim do ano passado foi a falta de apoio. Entre eles, entre os elementos dessa falta de apoio, fundamental era a falta de apoio internacional. Então, pode parecer que essa reunião buscava, Helena, Chagas, apoio para o golpe, para um golpe futuro. Então, está aí, vamos dizer assim, a linha de coerência que seria estabelecida entre essa reunião e desdobramentos futuros. Imagina só, aí a questão mais grave, vamos dizer assim, dessa escalada antidemocrática. Então, vamos ver como é que as coisas progridem nesse sentido. Vai ser interessante. E se o Bolsonaro, ou a defesa do Bolsonaro, conseguir eliminar isso, acho que talvez seja um destaque, algum tipo de votação em separado, ele tem inclusão ou não dessa prova, isso pode aumentar as chances dele conseguir restringir o alcance da acusação contra ele. E também, há quem diga que a votação, o resultado dessa votação, o que vai dar esse julgamento? O que vai dar esse julgamento, Helena? Há quem diga que é imprevisível. Não, vai dar ineligibilidade. Isso aí não tem a menor dúvida. A gente não sabe se é por 7 a 0, por 6 a 1 ou por 5 a 2, que são os resultados possíveis. Mas, é claro, como você disse aí, a minuta golpista e outros atos do Bolsonaro, eles fazem parte do mesmo contexto dessa reunião com embaixadores. É claro que essa reunião com embaixadores, como você disse, pode ser, sim, considerado um dos atos de uma sequência do que eles chamam na justiça de atos preparatórios de um golpe. É o que eles estão dizendo. Então, essa reunião com os embaixadores, provavelmente, esse processo sobre ela será mandado, isso aí quem falou foi o Eugênio Aragão, que conversamos outro dia, esse processo será mandado ao STF para instruir os processos que vão ser gerados, as denúncias que vão ser geradas naqueles inquéritos do Alexandre de Moraes contra os atos democráticos. Esse processo de hoje, esses elementos trazidos hoje à luz, eles fazem parte de uma sequência que vai gerar outro processo, outra denúncia e, possivelmente, outra condenação ao Bolsonaro, ali já por atos golpistas, por tentativa de atentado ao Estado de Direito Democrático, que já vai ser outro processo. O fato de a minuta golpista, outros elementos de participação de Bolsonaro numa tentativa de golpe ou mesmo dele ter ensuflado isso, esses elementos, eu acho que não faz muita diferença eles serem ou não a minuta incorporados ao julgamento de hoje. Por quê? Eles fazem parte de um contexto, mas o julgamento de hoje pode ser bastante objetivo em relação ao caso específico da reunião com os embaixadores, do abuso do poder político e da utilização dos meios públicos em benefício próprio. E só isso que já está no processo, já é suficiente para condenar Bolsonaro por a inelegibilidade, mesmo sem a minuta golpista achada no armário do Anderson Torres. Por quê? Porque eles têm, inclusive, um precedente. O TSE, em 2021, ele condenou a perda de mandato e o sujeito perdeu do deputado Fernando Franciscini, por quê? Porque ele havia, por atentado contra o sistema eleitoral, ele havia divulgado uma suposta, um inquérito sigiloso da Polícia Federal a respeito das urnas eletrônicas. E ele tentou usar isso, inclusive passando para o Bolsonaro, isso é objeto de um outro processo do Bolsonaro, na live dele, em que ele tentou desmoralizar a urna eletrônica. Então, existe um precedente claríssimo no Tribunal Superior Eleitoral de uma punição bastante semelhante à que o Bolsonaro terá. O Bolsonaro não tem mais mandato a perder. Então, o que ele tem, como tinha o Franciscini, mas o que ele tem a perder agora é a elegibilidade por oito anos, como uma punição. Enquanto você falava, eu estava lendo aqui os comentários, então eu vou ler alguns deles e algumas das pessoas, essa é uma questão do direito, não é, Helena? E da política também, o chamado contexto, o conjunto da obra. Acho que até isso deveria ser objeto de exame por parte dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, porque essa é uma questão relevante. em tese, o crime deveria ser analisado em si, nos limites daquilo que existe dentro do processo e das práticas exercidas pelos envolvidos. Mas, nesse caso, especificamente, Helena, o contexto me parece tão inseparável dos atos do ex-presidente e desse ato também que valeria relaxar, ou melhor, considerar que o contexto explica e aporta também novos dados que são relevantes a serem incluídos nesse exame. Só isso. merterapia, terapeuta, fala inelegibilidade é pouco para a justiça aos mortos por Covid, crianças indígenas estupradas e mortas é cadeia para Bolsonaro. O Eduardo Goulart fala a inelegibilidade é só o primeiro passo. e todos aqui perguntam coisas do tipo Buenas Tardes, o vagabundo já foi caçado? Essas coisas, digamos assim, é esse o sentimento de parte do público, das pessoas, como o da Célia Cunha, que pergunta se ele já foi caçado. Antes de a gente continuar, eu queria pedir a vocês o seguinte, primeiro, dividam-se, permaneçam aqui no nosso programa, mas é possível se dividir também a transmissões de todos os tipos, nós mesmos estamos aqui acompanhando duas ou três coisas ao mesmo tempo e hoje é um dia para acompanhar, daria para acompanhar até cinco coisas ao mesmo tempo no dia de hoje. Mas curtam a nossa transmissão, compartilhem, enviem para os seus amigos, para os seus conhecidos, deem likes na transmissão do YouTube, você pode também enviar super stickers, super chats, pode também fazer, pode assinar em brasil247.com barra apoio e enviar por Pix, se achar que é o caso, para a chave pix arroba brasil247.com brasil247.com É isso, né, Helena? Eu acho que a gente pode até, talvez, só mais uma observação, a gente nota pelos comentários exatamente que, nesse momento, o Bolsonaro, ele está sendo condenado, julgado, pelo conjunto da obra, não há a menor dúvida, é evidente que esse fator influencia ali na cabeça dos juízes, no clima que se estabelece no tribunal. Agora, é preciso haver, no processo específico, jurídico, no qual ele teve o direito de defesa, é preciso haver, no processo, aquele elemento, aquela prova judicial, não é? Aquele objeto determinado, delimitado, que são os atos praticados nessa reunião, os atos de abuso de poder, do poder que ele cometeu, e a condenação tem que ficar estrita a isso aí, tem que ser restrita aos atos cometidos. Por quê? Porque estamos num império da lei, do Estado de direito, então você não pode... Ele fez tudo isso, está condenado. Não, cada coisa que ele fez merece julgamento e merece condenação, eu acho até que se houver uma soma de todos os crimes do Bolsonaro, é mais de 100 anos de cadeia, talvez, porém, cada coisa tem que ser julgada inseparadamente, num processo legal, e é isso que está acontecendo, que está começando a acontecer hoje na esfera eleitoral. Bom lembrar, a esfera eleitoral é uma coisa, a esfera criminal, penal, é outra, está correndo no Supremo Tribunal Federal, e ainda vamos ter muita coisa para acompanhar nessa vertente criminal também, na qual certamente o Bolsonaro acabará condenado por alguma coisa. Uma coisa interessante, o Bolsonaro chama embaixadores estrangeiros para falar mal das urnas eletrônicas do sistema eleitoral brasileiro, e o que ele quer com isso? A intenção é importante, caracterizar qual é o objetivo, qual era o objetivo inicial do acusado, é fundamental, qual era o objetivo. Isso cabe, claro, aos juízes determinar, mas a impressão que dá era, e é óbvia, era disseminar suspeitas em relação ao processo eleitoral e buscar apoio, buscar apoio, para quê? Para a inviabilização das eleições no Brasil e a aceitação do resultado. Golpe. Ou seja, já é um golpe. Golpista, já foi um ato golpista. A minuta, digamos assim, é uma espécie de coroamento do golpismo, é uma espécie de evidência de uma intenção, de um plano, de um planejamento, de uma arquitetura do golpe. Então, é um trabalho que não é tão complicado de fazer. E outra questão era por que embaixadores estrangeiros? Por que? Essa questão, são questões básicas que precisam ser respondidas e suas respostas são razoavelmente evidentes. Não é, Helena? Então, isso. Mas nós temos um outro, eu vou juntar aqui, Helena, as outras questões ligadas, digamos assim, à justiça, ou à investigação, ou à apuração. Nós temos dois eventos caminhando em paralelo em Brasília. Um da CPMI, dos atos golpistas, de 8 de janeiro, e o outro da investigação no mesmo âmbito na Câmara Legislativa do Distrito Federal. é correto isso? É isso aí, exatamente. As duas CPIs, digamos assim, um é CPMI, porque é mista no Congresso Nacional, e a CPI da Câmara Distrital, do Câmara Legislativa do Distrito Federal, estão correndo paralelo. A Câmara do Distrito Federal está até mais adiantada na investigação, presidida pelo petista Chico Vigilante, já ouviu bastante gente, e hoje quem será ouvido lá será o general G. Dias, que foi o chefe do GSI, do Lula, no início, que estava ali, aparece naquele vídeo ali, meio perdidão no palácio, no meio dos manifestantes, mas que a gente sabe, o G. Dias não compactuou, o G. Dias não é um golpista, não existe essa possibilidade, mas ele foi alvo ali de uma ação dos bolsonaristas, de dizer, olha, ele estava ali, ele compactuou, ele deu água, etc. Eu acho que ele foi possivelmente ali negligente no trabalho dele, talvez, de não ter levado a sério anteriormente aqueles avisos, vai ter manifestação, eles vão para a Praça dos Três Poderes, eles vão tentar invadir. Isso ocorre, talvez, por quê? Porque ele estava acabando de chegar no GSI, não imaginou que a segurança do Palo Analto e dos outros prédios não fosse funcionar, não é? Claro, ele foi ali, ele estava ali numa armadilha, numa ratoeira, em volta dele, ainda existiam vários bolsonaristas, o que foi o erro dele? O erro dele foi não ter demitido esse pessoal, não é? Logo de cara, no primeiro dia de trabalho, a tentativa de golpe ocorreu no oitavo dia de trabalho, nem era dia de trabalho, era domingo, do governo Lula. Então, ele teve pouco tempo para avaliar e aferir, e normalmente, em transições e trocas de governo, todos os ministros esperam um pouco para avaliar quem é que fica, quem é que sai. o problema é que não houve transição de governo, houve uma tentativa do governo anterior de puxar o tapete da posse do governo seguinte, do seu sucessor. Então, isso deveria ter sido considerado e desde o primeiro dia ele deveria ter tirado aquele pessoal todo para não ser traído nesse momento dos atos golpistas, e teria possivelmente conseguido armar, quem sabe, uma rede de proteção ali, ao menos em volta do Palácio Planalto e do gabinete presidencial. Então, ele ficou desguarnecido. Por causa disso, Gê Dias, general Monsalves Dias, perdeu o seu cargo, ele ainda ficou alguns dias, porque o Lula gosta muito dele, ele é um antigo auxiliar do Lula, dos primeiros Lula I e Lula II, mas ele acabou perdendo o seu cargo, entregando o seu cargo por causa disso, desse vídeo, dessa descoberta. O que é o Gê Dias nas CPIs? Ele vai ser um alvo ali dos bolsonaristas, da oposição, que vai tentar imprensar ele na parede, tentar passar a narrativa falsa de que o governo Lula teve responsabilidade no que aconteceu, mas isso é tão claro, não é que não houve? Os fatos estão aí para comprovar, para desmentir qualquer tipo de narrativa que se faça a esse respeito. E o Gê Dias também vai na CPMI da Câmara, da Câmara, do Congresso Nacional, ele já foi até convocado, já foi aprovada a convocação dele, mas hoje essa CPMI está ouvindo o pessoal, os peritos de manhã e à tarde, o acusado de colocar a bomba no caminhão de querosene na porta do aeroporto de Brasília, na véspera de Natal, que seria assim, já pensou se explodisse? Esse seria um ato golpista, não é? que poderia servir de pretexto até ao Bolsonaro para tomar alguma medida de força, uma GLO, alguma medida que desse a ele pretexto para um golpe. Então, e poderia ter matado gente, uma tragédia sem tamanho. Então, é bastante importante hoje, embora, claro, o sujeito que botou a bomba, eu acho que ele não vai se entregar ali não, sabe? Você acha? ele se chama George Washington. George Washington, e aí isso também, depondo, ele provavelmente não vai se entregar, vai estar orientado também por advogado, e aí vai tentar, claro, minorar ao máximo a sua responsabilidade, não se incriminar, e há o direito dele fazer isso. agora é gravíssimo, não é? Também como contexto, não é? Como situação, digamos, que pode caracterizar os atentados de 8 de janeiro como a decorrência de uma escalada que visava justamente subverter a passagem normal do poder segundo aquilo que está escrito nas leis na Constituição. Então, é fundamental esse depoimento também, tanto do G. Dias, quanto do, mas especialmente do George Washington, eu acho que o G. Dias deve estar falando agora, eu creio que está falando agora na Câmara Legislativa, e, mas ele é um, o George Washington, eu creio, é mais à tarde o depoimento dele, ele é fundamental para dizer o seguinte, qual é também a intenção, qual foi a origem, de onde surgiu essa ideia e em que contexto ela se deu, porque essas pessoas não explodem até à toa, não buscam explodir caminhões de gasolina. Vale lembrar também que tudo faz parte, tudo está em julgamento, de forma indireta, tudo entra como parte importante desse julgamento. Por exemplo, aquelas manifestações que houve no segundo semestre do ano passado, não me lembro exatamente quando, em que, na prisão, daquele indígena, em que houve tentativa de invasão da Polícia Federal e de uma delegacia de Polícia Civil também em Brasília. Dia 12 de dezembro, isso foi no dia 12 de dezembro, dia da diplomação do Lula. Dia da diplomação do Lula, dia 12 de dezembro, e houve também incêndios, ataques a carros, é uma revolta mesmo, o caos em Brasília e se buscava justamente isso, criar um clima e aí faz mais sentido você levar em consideração esse contexto, esses fatos. E, como é que é, avolumam-se esses fatos no sentido de a criação de uma convicção de que eles todos estavam interligados a uma linha de continuidade da qual não se pode destacar nenhum, nem mesmo, e talvez nem principalmente, a reunião de embaixadores. Tudo isso, não é? Parece fazer... Não pode se destacar. Exatamente. Tudo isso, como você diz, é uma sequência golpista, uma sequência de atos visando ao golpe. Agora, eu chamaria a atenção para hoje, a gente vê na imprensa que o Bolsonaro ficou quieto ontem, ele resolveu atacar o TSE, mas no bastidor a gente vê matérias sobre pessoas próximas a ele, dizendo que ele se ressente do apoio de aliados, que o pessoal saiu, zarpou, cada um foi cuidar da sua vida, não está dando solidariedade a ele. a gente vê que ele ultimamente não andou participando de eventos em que demonstrasse apoio de pessoas, multidões, nada disso ocorreu, ele não está tendo um apoio popular, entre aspas, como ele diz que tem, de militantes bolsonaristas, a gente não tem visto manifestação, e eu achei até que eles estariam, você lembrou desse 12 de dezembro aí violento, eu achei que estava, será que eles estão organizando alguma coisa aqui para frente do TSE, para frente eu acho difícil, porque o TSE deve ter reforçado e muito a sua segurança no dia de hoje, mas será que eles estão preparando alguma coisa, algum evento aqui em Brasília contra a condenação de Bolsonaro, em solidariedade a ele, olha, Marvito, gente, eu não tenho notícia de nada, saindo às ruas, está aqui tudo normal, claro que a segurança lá do TSE está reforçada, e eu acho aqui, tenho a impressão que o fato da reação a 8 de janeiro, a 8 de 1, ter sido muito forte e adequada, claro, você vê que no dia seguinte de manhã prenderam mais de mil pessoas, 1.500 pessoas foram parar na Papuda, a maioria delas muitos já foram soltos, mas ficaram vários dias ali, militante que não estava acostumado, classe média, não estava acostumado a ver o sol quadrado, ficou ali um bom tempo, um mês, dois meses, três meses ali preso, eu acredito que isso foi um balde de água fria no ardor da militância bolsonarista, hoje você não está vendo mais esse tipo de manifestação e de reação por aqui, vamos ver até o fim do julgamento o que ocorrerá, mas eu tenho a impressão que o Bolsonaro deve estar muito decepcionado porque ele não está tendo aquele apoio que ele talvez tenha imaginado que teria dos seus militantes, é tal história, Marvito, como dizia o doutor Luiz Guimarães, em política não há vácuo, não há espaço vazio, não é? Na hora que abre o espaço, alguém vem e ocupa, você não acha que vai acontecer? Acho, acho que logo será ocupado, isso é um julgamento, essa que é a questão, não é, Helena? Isso é um julgamento de ter uma certa transcendência, ele transcende o momento e ele se projeta para o futuro, mesmo para a estrutura, de certa maneira, da política nos próximos anos. Várias questões que ele desperta, uma delas é quem vai ocupar o vácuo, como você falou, haverá um vácuo e que tipo de influência esse vácuo ou esse substituto terá sobre o ambiente político geral no Brasil, sobre o governo Lula, sobre as eleições municipais do ano que vem, sobre as eleições presidenciais daqui a três anos e meio e como é que será, vamos dizer, essa convivência subjetiva no Brasil com a ausência, a ausência, suposta ausência, pelo menos como candidato de Bolsonaro. Ele disse, numa entrevista à Folha hoje, que vai perder um gás se ele for caçado, que pretende continuar tendo influência na política brasileira, mas que ele perderia um pouquinho desse gás e que gostaria de continuar 100% ativo politicamente. Mas mesmo ele, como segundo sabemos, não tem muita esperança nisso, não é? Não tem muita esperança e já dá a batalha como praticamente perdida. O Petros Pequeno, Helena, pergunta, há interesse político em caçá-lo? O que você acha? Eu acho que é evidente que é um interesse político e tudo é político aqui, no sentido de que a democracia e as urnas, o processo eleitoral e os tribunais, a justiça, precisa se defender e precisa... Não é preciso. São obrigados a defender o processo eleitoral brasileiro e a se defender de golpes. Mas há um interesse político em caçá-lo, Helena? Não acho. Eu acho que há um interesse ético, moral, democrático, do ponto de vista institucional, do ponto de vista da democracia, patriótico até, entendeu? Porque esse interesse, sim, é preciso você punir uma pessoa que fez o que ele fez ao nosso país, não exatamente no caso dele, para mostrar para o país, para os nossos filhos, para os nossos netos, que não se pode atentar contra a democracia impunemente, não se pode fazer o que ele fez, não é tentar desmoralizar o nosso sistema eleitoral, que é a base da democracia, não se pode fazer o que ele fez. Então, o interesse de caçá-lo, o interesse de puni-lo, eu acredito que é do país, que é da democracia, nesse sentido, é o interesse de todos os que defendem um Brasil democrático, que defendem a consolidação, não é, das instituições democráticas. Posto isso, eu acho que não há interesse político por parte dos adversários dele, PT e governo Lula, à frente, eu acho que não há esse interesse político em caçá-lo, mas nem por isso eles vão atrapalhar a caçação do Bolsonaro ou ficar contra. Por quê? Porque, na realidade, essa questão é maior do que o interesse político eleitoral conjuntural, que, acho que a pergunta é essa, interesse político eleitoral conjuntural. Eu acho que aí não há, sabe por quê? Porque a saída do Bolsonaro da cédula de 2026, ela vai abrir espaço para uma outra liderança de direita e, talvez, um político, todo mundo fala em Tarcísio, mas Tarcísio tem que governar São Paulo primeiro direito, para poder sonhar com isso. Mas virar, sim, alguém para ocupar o espaço e, provavelmente, alguém de uma direita mais palatável, nós já falamos aqui da direita limpinha e cheirosa, outro dia ouviu uma definição ótima, vai ser uma pessoa da direita que usa garfo e faca, que usa talher, entendeu? Virar essa pessoa, provavelmente, se essa pessoa for competente, habilidosa, ela poderá conquistar uma parte do centro, o centro que votou no Lula para evitar o Bolsonaro talvez já fique dividido, não sabemos. Nós estamos ainda a uma distância muito grande de 26, estamos perto das eleições municipais de 24. Nessas eleições municipais, o Bolsonaro, e talvez nas 26 também, ele ainda é um cabo eleitoral. claro, ele tem uma fatia grossa ali do eleitorado, ele tem 15%, 18% de pessoas que gostam dele e que irão para onde ele for, mas restrito. Quem vai liderar, quem vai ser o candidato, quem vai ser o substituto, que a gente ainda não sabe quem será, ele vai, como ele já vai ter garantido esse eleitorado do Bolsonaro, essa fatia aí de 15% a 20%, ele vai nadar em outras águas, ele vai tentar buscar apoios do centro, do centro, centro-direita e do próprio centro. O que vai ser decisivo nesse momento será a aprovação do governo Lula, a popularidade do governo Lula se ele fizer um bom governo, chegar lá em 2026 com boa aprovação. É isso que vai ser o decisivo na eleição. O Eduardo Goulart fala, respondendo ao Petros Pequeno, bom dia, existe interesse político? Sim, certamente, nessa linha, os representantes da direita estão de olho na disputa dos eleitores do genocida. Bem lembrado, Eduardo, talvez exista, sim, do outro lado, gente lá do lado dele que quer dar aquela cotovelada básica para ele sair do caminho. Mas isso vai influenciar também a frente que se formou, pode ser prospectivamente que ao longo do tempo isso influencie também a frente que se formou em torno do presidente Lula e da candidatura do PT. Quer dizer, ela acabou juntando uma série de forças contra o Bolsonaro, contra a candidatura do Bolsonaro na eleição passada. Na ausência do Bolsonaro, algumas dessas forças podem, e às vezes até se antecipando, querer se lançar de forma autônoma. Não sei quem, mas sabe, tem tudo, tem de tudo aí nesse ministério e nessa frente do presidente Lula. Tem Marina Silva, tem Geraldo Alckmin, tem Simone Tebet, para falar só alguns nomes. E alguns desses podem querer ou trilhar já de cara, em algum momento da trajetória, uma rota própria se afastando do governo ou tendo uma autonomia e outros não. Mas isso vai ficar, abriu-se, vai se abrir se acontecer isso, vai se abrir um campo maior e as pessoas podem ficar de olho nas suas próprias possibilidades nessa nova realidade. Bem lembrado, bem lembrado. Acho que sim, dentro do próprio governo Lula você tem candidatos que podem se encaixar não na direita ali, mas numa centro-direita. Você tem o Alckmin, você tem a Tebet, a própria Marina ideologicamente ali, ela vai mais para esse lado aí do centro. Você tem, mas eu acredito que essas pessoas que hoje fazem parte de um governo de centro-esquerda, elas terão problemas em fazer esse salto triplo carpado aí, entendeu? De sair do governo e ainda ocupar um espaço de centro para a direita, não é? No espectro para se candidatar à presidência da República. Eu acredito que quem foi para o governo agora está preso lá dentro e está dependendo do Lula. A não ser que saia, chute o balde, ligue com o Lula, mas quem fará isso com um presidente bem aprovado? Ninguém vai fazer, cometer esse suicídio. Muito bem. Vamos passar, então, para um outro evento importante que aconteceu ontem, foi a aprovação, a votação que aprovou o advogado Cristiano Zanin como novo membro do Supremo Tribunal Federal após uma sabatina intensa, mas também demonstrando... Todos esses fatos estão ligados de certa maneira, não é, Helena? Há uma espécie de revisão dos últimos anos, não é? Uma revisão dos acontecimentos dos últimos anos. Esse é o contexto comum a esses fatos que nós estamos tratando aqui. E um deles, importantíssimo, foi a nomeação, a votação para o Supremo Tribunal Federal do advogado que se destacou ainda mais como advogado do presidente Lula em seus processos contra, em seus casos, na Lava Jato. O defensor do presidente Lula não à toa é agora ministro do Supremo Tribunal Federal de uma maneira convincente e uma votação expressiva, 58 a 18, salvo engano, 57 a 18, uma coisa assim. e uma das maiores da história desse tipo de sabatina, sucesso, até dos seus adversários, inclusive com a votação do senador Flávio Bolsonaro. Helena, que passada ali e qual é o sinal que isso emite? Eu acho o seguinte, tem uma coisa ali bastante, uma sinalização bastante importante ali, que é o seguinte, é o, antes de tudo, é o não ao lavajatismo que o Senado deu, né? Eu acho que ele aproveitou isso para dar um não ao lavajatismo. O judiciário já tinha dado, né? Agora foi o... Exatamente. Agora foi o Senado Federal, não é? Foi o Senado, por quê? Houve vários senadores ali acusados, todo senador também, de certa forma, na hora que vê que o nome de um ministro do Supremo já está aprovado e quase sempre ocorre isso, ele vai na onda, não é? As águas correm para o mar, o qual é o senador, não é? Poucos, foram dezoitos, que vai dar murro em ponta de faca, sabendo que algum dia ele poderá estar lá sob o escrutínio do Supremo, sob o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, ninguém briga à toa com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que conta muito isso, conta o espírito não lavajatista do Senado, não explícito a Lava Jato, eu achei que isso foi muito importante. E acho que tem um terceiro fator que foi o seguinte, o Lula, o governo Lula, ele está ficando, ele está ganhando espaços no Senado, não é? Ele já teve, ele tem o apoio do presidente do Senado, do Rodrigo Pacheco, ele tem a bancada dele bastante ampla no Senado, o Senado hoje é a casa mais governista do Congresso. É engraçado, o Congresso é um pêndulo, ele oscila. Tem ocasiões, tem épocas e governos em que é a Câmara que é mais governista. Nesse caso do governo Lula, é o Senado, você vê que o Senado está funcionando ali como um goleiro ou na defesa do governo, bastante importante, porque a Câmara aprova absurdos como o Marco Temporal, por exemplo, e o Senado vai lá e segura, opa, vamos esperar para botar isso, vamos botar na comissão, então você tem assim uns três ou quatro projetos maluquices aprovadas pela Câmara que o Senado está segurando, está ali na retaguarda, o Senado é a casa mais solidária ao Lula, mais próxima. Claro, teve também a particularidade do Zanin, ele fez um trabalho muito eficiente, visitou senador para o senador, conversou com todo mundo, até a Damares, que parece que votou contra, mas falou assim, eu gostei muito dele, então ele fez um trabalho bastante competente também, teve a ajuda do Rodrigo Pacheco, teve a ajuda do Davi Alcolumbre, teve a ajuda dos atuais ministros do STF, a grande maioria deles, notadamente o Gilmar, o Alexandre, a Carmen Lúcia, o Barroso, se manifestaram em apoio ao notório saber jurídico do Cristiano Zanin, então ele fez tudo certo. Ontem, o que a gente viu na sabatina foi uma sabatina muito morna, não foi uma sabatina matadora, que muita gente estava prevendo o duelo entre Zanin e Moro. Gente, o Moro, na minha opinião, ficou desse tamaninho ali, ele até tentou falar, mas ele não conseguiu desestabilizar o Zanin, não conseguiu fazer o Zanin perder a calma, não afetou em nada a aprovação do Zanin, aquela sabatina, inclusive, enquanto os senadores ainda estavam falando na CCJ, já estava ocorrendo a votação secreta, o resultado na CCJ também foi muito bom, foi 21 a 5, algo assim, também acachapante, e aí deu tudo certo, e o Zanin é, portanto, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Está aberta a temporada de disputa para a segunda vaga, que é a da Rosa Weber, em setembro. É. Uma coisa interessante, aqui, eu vou guardar isso para depois, mas eu queria só dizer, aqui as pessoas estão aqui no chat se manifestando todas, todas, muito, animadas e empolgadas com a possibilidade da ineligibilidade do Bolsonaro. Eu olhei a sabatina de ontem também, Helena, buscando exatamente aquilo que você apontou, quer dizer, qual é o poder de fogo da oposição, do bolsonarismo, especialmente do bolsonarismo no Senado. Eu achei tão baixo, sabe? Achei um pouco até desestruturado, um pouco desanimado e eu esperava mais, como você falou. E eu sinto isso em geral, sabe? Tanto nas perguntas, na disposição de luta desse pessoal. Eu não sei até que ponto isso é episódico por causa do julgamento do Bolsonaro hoje e outros julgamentos, ou quanto isso não seria uma espécie de desarticulação mesmo, uma espécie de crise de identidade, sabia? Uma espécie de falta de objeto, ausência de objeto que os una de maneira muito clara. E sabe o que é, Helena? Houve uma propaganda durante esses anos todos, desses meses todos, que a vitória do Lula ia criar uma situação insustentável, uma tragédia, um comunismo, uma revolução. Como é que esses caras estão reagindo no Congresso hoje em dia, quase como se fosse normal, estamos vivendo dias normais, o discurso incoerente, a prática incoerente com o discurso que eles propagandiaram o tempo todo até agora. E até, às vezes, Helena, amistoso, um discurso amistoso, conciliador, em que os parlamentares muitas vezes tergiversam, fogem do combate e ficam com conversas aleatórias. Com aquela conversa do Magno Malta, piadinhas, sabe? Tudo isso aparentemente para fugir do combate político, do embate de ideias mesmo. Fica aí essa nota a respeito do que será que vai acontecer com o bolsonarismo sem essa estruturação que ele teve nos últimos anos. Como será isso? O Jairo Ferreira fala... Acho que o Jairo aqui está levantando o nosso próximo assunto. Décimo ponto. Exatamente. A pergunta dele é por que Lula não pede a demissão de Campos Neto através do Conselho Monetário Nacional de Haddad e Tebet. É muito bem perguntado aí, Jairo. E acho que isso, de certa forma, na minha cabeça, isso se junta um pouco a esse momento bom que o governo Lula está passando no Senado Federal, não é? E também na economia. Ou seja, a decisão do Copom ontem de manter os juros em 13,75% sem fazer qualquer sinalização de uma redução próxima dos juros, ela bota em outro patamar a briga, a disputa, não é? Com, entre o governo e o Campos Neto em relação aos juros. Eu acho que a decisão de ontem acabou, ela está botando lenha na fogueira e isolando o Campos Neto, porque ele agora não é só o governo que pede a redução dos juros. Agora você tem um número crescente de empresários, até gente do mercado, enfim, você tem, e na população também, você tem um movimento aí pela redução dos juros. Eu acredito que o Campos Neto, ele está fazendo isso, eu acho que tem, já disse aqui que acho que tem um componente político, ele é um bolsonarista, ele está de olho em futuros governos bolsonaristas, ele está de olho no Lula perder a eleição, no PT perder a eleição em 2026, para ele ocupar um lugar no futuro governo. Então, eu acho que depois de ontem você tem um clima muito mais acirrado, você tem uma pressão muito maior sobre o Campos Neto e, se alguns meses atrás eu considerava que seria absolutamente impossível o Senado Federal aprovar um pedido de demissão do presidente do Banco Central, porque o Congresso é conservador, o Congresso é centro-direita, eles aprovaram a independência do Banco Central, eles são neoliberais, etc., 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 eu agora ainda não vejo talvez a correlação de força suficiente para isso, mas eu já vejo que vai se formando ali um caldo de cultura e que daqui a pouco, quem sabe, seria possível o Lula obter receptividade a um pedido desses. Vamos ver, o que você acha, Mário Vietro? Há uma dinâmica estranha e interessante entre Haddad e Roberto Campos Neto e também com o presidente Lula. No fundo, no fundo, o que está em questão agora é se o Conselho Monetário Nacional formado pelo ministro da Economia da Fazenda, Fernando Haddad, pela ministra do Planejamento Simone Tebet e pelo próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se ele vai se dispor a fazer alguma alteração nessa equação. Ou seja, se também o Roberto Campos Neto não está dizendo assim, se vocês querem fazer alguma coisa, mudem a meta, mudem a meta de infração. e é interessante ver quem é que vai querer ficar com essa, digamos, com essa missão. O Conselho Monetário Nacional estaria obrigado agora, por coerência, pelas declarações da ministra do Planejamento e do ministro da Fazenda, a derrotar o presidente do Banco Central e a alterar a meta da taxa de juros. Então, são dois organismos diferentes, o Banco Central, seu comitê de política monetária e o Conselho Monetário Nacional, que orienta em tese o Banco Central, estabelecendo qual é a meta de juros de infração que o Banco Central tem que perseguir. Se o Conselho Monetário Nacional estabelece uma tolerância para uma taxa maior de inflação, o Banco Central, em tese, teria condições de reduzir mais os juros. É essa, vamos dizer assim, a argumentação implícita que está nos bastidores dessa disputa. Quem quer assumir a responsabilidade nessa situação? O Conselho Monetário Nacional também pode, poderia, em tese, deliberar pela incompetência do presidente do Banco Central encaminhar ao Senado algum tipo de moção que fosse examinada no sentido da retirada do presidente do Banco Central. Será que o Conselho Monetário Nacional está disposto a criar esse tipo de polêmica com os resultados, os impactos que ela pode ter? deveria, mas será que vai? Então... O CMN, Mário Vitor, reúne semana que vem, eu acho que dia 28. E quem é o CMN? Quem é o CMN? Fernando Haddad, Simone Tebet e Roberto Campos Leto. São três e a maioria é do governo. Até agora, Haddad e Tebet têm tido uma, não é, uma boa vontade muito grande com o Roberto Campos Neto, parece que as reuniões do CMN são extremamente cordiais e educadas, simpáticas, mas só que agora o clima está pesando, não é? E eles têm argumentos para pedir a demissão, tecnicamente, para pedir a demissão do Campos Neto. Por quê? Porque ele não deixou, não botou a inflação ali atrás, no ano passado, até esse ano, ele não botou a inflação lá na marca que ele prometeu. Então, em tese, ele não conseguiu cumprir o mandato dele. Ou seja, é possível sim, só não sei se o Haddad e a Tebet vão tomar coragem. Acho que eles só farão isso se o presidente Lula mandar. Ó, vai lá e pronto, aí manda para o Senado. Mas eu acho que isso só pode ocorrer numa situação limite, né, no, no, extrema e depois de haver um trabalho junto ao Senado e aos Senadores. Que eu acho que há hoje um caminho aberto para esse trabalho, para essa articulação, mas ela não começou, ela ainda não existe. Então, você tem que convencer primeiro o Pacheco, depois o Columbre, depois os senadores da CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, que vai examinar isso. então você, não é um trabalho que você faz assim numa semana, mas acho que pode se acenar com isso, só esse aceno do Senado fará o Campos Neto, eu acho que amarelar um pouco, mas eu acho que o que o CMD pode fazer também é o seguinte, Mário Vitor, pode mudar as metas da inflação, o que já faz o Banco Central rever todos os cálculos dele ali também. é uma solução talvez mais intermediária. O fato é que nós estamos, está mantida a taxa de juros do Banco Selic, de referência do Banco Central, em 13,75%, pela sétima vez consecutiva, pela sétima reunião consecutiva do Banco Central, nós temos a taxa recordista de juros do mundo, juros real, que só aumenta com a baixa, com o declínio da inflação. Só ler rapidinho antes de a gente terminar, Rinaldo Ateodoro, parabéns ao novo ministro da Corte Suprema da Justiça Brasileira, ministro Cristiano Zanin, só procurar mais um pouco aqui, o Cláudio Alves, acabei de ver em um vídeo do Bom Dia Brasil, Miriam Leitão baixando a lenha no Banco Central, o que vocês pensam disso? Helena, vai falando aí enquanto eu... Tem toda razão, a Miriam Leitão, a Miriam já está defendendo há tempos a queda dos juros, e hoje eu li o artigo da Miriam e ela, com muita felicidade, ela fala no negacionismo do Banco Central. Ela diz que o Campos Neto está sendo negacionista nessa questão da inflação. Ela faz uma crítica bastante sólida, e isso mostra o quanto o Campos Neto está ficando isolado, ele está perdendo apoios, não é só da... Não é a esquerda só que bate nele, não, não é só o PT que bate nele, é o mundo em geral está batendo no Campos Neto. O Eurico de Arruda Neto pergunta quantos dias vai durar o julgamento do Bolsonaro. Acho que acaba semana que vem só, talvez na quinta-feira. Ah, mas depende, não é, Eurico? depende se haverá ou não algum pedido de vista. E aí... Se tiver vista, aí leva 30 dias, leva 60 dias, aí demora muito mais. É isso, chegamos ao final do nosso Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247, e a gente queria agradecer muito a audiência de vocês, a participação, as perguntas, e a gente volta na terça-feira que vem com mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, depois do desdobramento desses fatos momentosos que estamos testemunhando. Helena Chagas, até então, terça que vem, né? Até terça que vem, gente, obrigada por ter ficado com a gente, viu? Bastante gente ficou, né, Magdito? Super obrigada, um grande beijo para todos e até terça-feira. Vamos em frente, que fiquem agora com o giro das 11 e as transmissões da TV 247 dos eventos paralelos que estão acontecendo. Tchau, tchau, muito obrigado, tchau Helena, beijão. Tchau, beijo.